Vem cá então, vem cá então, sobe aí Contrata esse aqui, procurado, vai tomar banho Contrata, procurado Vem cá, fio, vem cá, sobe aqui Vai ter um cara mirando lá de fora, sniper Tem, é o mesmo daquela hora Ah, um tiro só, tá louco? Ah, um tiro só, tá louco? Ah, tem um cara aqui embaixo Que filha da puta Subiu Que isso, cara Vem cá, vem cá, vem aqui dentro Vem aqui dentro Tem que ter um cara mirando lá de fora Uma equipe inimiga tá te caçando Tão me caçando Agora sim, agora sim Agora vai ficar gostosinho Então vou jogar isso aqui, a distração aqui pra eles Vem pra cima, vem pra cima, parceira Ah, tem um cara, tem um em cima e um embaixo Ah, é, vou subir então Ai, me atiraram lá de fora Pariu Pô, vou descer É a cobertura, é a cobertura Ó, ó, chegou Nossa Ficar lá onde tava aquela hora O vagabundão chegou Tô me caçando, tô todo vermelho, tá foda Ah, um me pegou Ah, um me pegou, gasta Caralho, esse primeiro lugar tá ouço Ah, não O molequinho que chorou aqui Aê Aê, caraca Que bagulho Aê, caramba Peguei Peguei não Vem cá então, vem cá então Ah, não velho Vou voltar Peguei o cara, velho Peguei um Achei um, achei um, achei um Só que eu vou voltar Quem sabe eles ficam lá Ah, caramba Ai Achei de novo Tem que ir Aqui de cima, caramba Vamos Que merda, velho Os caras Ops Cadê o peixe? Vá, vá Vá, vá Tô foda Vá, vá Foda Vá, vá Foda Ah, caiu Vou voltar em Makito! Makito! Mira, mira! Coloca o leite! Vai que dá, vai que dá! Porra! Sai, Gate! Aqui embaixo! Ele me dedurou, ele me dedurou! Ah! Eu vou voltar em Biodinho! Hahaha! Que porra! Eu vou atacar aqui! Ai ai ai! Ai ai ai!